Música Os deputados federais decidiram nesta segunda-feira os nomes que vão dirigir os trabalhos da casa nos próximos dois anos. Foram eleitos os membros da mesa diretora como presidente, vice-presidentes, secretários e suplentes. Na disputa pela presidência, o deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, ficou em segundo lugar. Ele disputou com Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo e Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte. O processo foi registrado em urnas eletrônicas. Foram computados 497 votos. Desse total, três foram brancos. A candidatura do deputado do PSB foi marcada pela vontade de renovação política nos cargos da casa. O socialista mineiro Júlio Delgado teve uma votação expressiva aqui no plenário. Recebeu 165 votos. Para o parlamentar, esse número representa a vontade de mudança das práticas que acontecem na casa e demonstra o crescimento do PSB também no parlamento. O PSB tem um papel fundamental a cumprir na sociedade e aqui no parlamento. Essa nossa votação foi o reconhecimento dos colegas de que o PSB está no caminho certo, busca a sua posição junto com a sociedade brasileira e nós vamos estar trabalhando nesse sentido constantemente. Júlio Delgado disse ainda que vai fiscalizar o novo presidente Henrique Alves, que teve 271 votos, e fazer as cobranças necessárias para que a Câmara seja bem avaliada pela sociedade. A votação do deputado do PSB foi elogiada pelo socialista pernambucano Gonzaga Patriota, eleito como o primeiro suplente de secretário. Quero parabenizar o Partido Socialista Brasileiro por essa disputa que mostrou que a gente quer exatamente um país que seja governado e que tenha um poder legislativo muito forte e bom. Com a definição dos cargos, a Câmara dos Deputados deu início aos trabalhos da sessão legislativa de 2013.